Olá! Gravando, passaremos agora para o segundo trecho da aula sobre marcadores inflamatórios, onde nós abordaremos a parte relacionada ao laboratório clínico, que seria os exames laboratoriais. Vamos lá! Agora, anteriormente aos exames, só tenho que reforçar aqui com vocês alguns indicadores inflamatórios, que são indicadores físicos do nosso organismo e alguns também laboratoriais. Quando a nossa temperatura está superior a 38 graus, pode ser que seja uma inflamação. Existe, se eu não me engano, de acordo com a Sociedade Brasileira de Infectologia, um corte dessa temperatura, no qual a partir de 39 graus, se eu não me engano, a chance de ser um processo infeccioso é bem maior do que uma inflamação. Então, existe aí alguma coisa relacionada, que eu não sei ao certo, mas que seria estipulado como corte para tratar essa hipertermia como infecção e não inflamação. Quando a temperatura está abaixo de 36 graus, também você pode ter uma situação de resposta inflamatória, porque, devido àqueles outros aspectos que eu falei lá para vocês anteriormente. Leucocitose, a leucocitose é o aumento de leucócitos. Quando você tem uma contagem acima de 12 mil, principalmente se você não tem desvio à esquerda, ou seja, menos de 6% de células jovens, você pode estar envolvido a um processo inflamatório e não um processo infeccioso. Isso não é uma regra, existem exceções. Então, é uma coisa que sugere quando você tem um leucócito maior que 12 mil e menos de 6 células jovens, ou quando você tem leucócito abaixo de 4 mil, também com menos de 6% de células jovens. Geralmente, esses quadros de leucopenia estão relacionados a reações inflamatórias autoimunes. As pessoas que geralmente possuem reações inflamatórias autoimunes podem apresentar essa leucopenia e não uma leucocitose. frequência respiratória superior a 20, com pressão parcial de CO₂ menor que 32 miligramas de milímetros de mercúrio e a frequência cardíaca superior a 90. São parâmetros monitorados, principalmente através da gasometria arterial ou do monitor, que são equipamentos de suporte à vida. Então, por aí você já supõe que pode existir uma reação inflamatória. Então, quais são as principais provas inflamatórias disponíveis no nosso laboratório clínico? Então, nós temos aí a VHS, que é a abreviação de velocidade de hemosedimentação. A gente vai entrar em detalhes, mais detalhes, pelo menos nas provas mais comuns. Nós temos a proteína C-reativa, que é o PCR. Muito cuidado com essa abreviação, porque o PCR também é utilizado como abreviação para um outro exame que não tem nada a ver com a proteína C-reativa. Então, por favor, anotem aí. Esse PCR, como marcador inflamatório, ele é a proteína C-reativa. Anotem aí. PCR, como marcador inflamatório, significa proteína C-reativa. Porque agora, principalmente com essa onda COVID, todo mundo fala que fiz PCR para COVID, fiz PCR RT para COVID. É um outro exame, tá? Esse PCR para COVID, ele se chama Polimerase Chain Reaction. Olha o meu inglês, que chique. Polimerase Chain Reaction, que é reação de cadeia de polimerase, do inglês, que virou abreviação PCR. Mas é um exame biomolecular para detecção de RNA viral. Então, não tem nada a ver com a prova que a gente faz para marcador inflamatório, marcador de fase aguda, tá? Nós temos aí a alfa-1-glicoproteína ácida, que antigamente utilizávamos como marcador a chamada mucoproteína. Mucoproteína, vocês que estão aí estudando agora, mucoproteína era o terror dos analistas clínicos, que era uma técnica super, hiper, mega, ultra, blaster chata de fazer. Tinha que filtrar, tinha que esperar, não sei o quê, e centrifugava e demorava duas horas e tanto para você poder fazer leitura. Você ia lá fazer a leitura e dava errado. Aí você tinha que começar o processo tudo de novo. Então, era uma técnica infernal a mucoproteína. Aí depois acabaram evoluindo para uma técnica mais simplificada. Mas, enfim, hoje, graças a Deus, a mucoproteína é muito pouco utilizada e foi substituída por esse exame aí chamado alfa-1-glicoproteína ácida, que ele é visualizado através também da eletroforese de proteínas. Nós temos aí antistreptolizina O, que é um marcador inflamatório relacionado a um antígeno do streptococcus. Então, ele é um marcador que serve como um marcador diferencial para determinados tipos de reação inflamatória que podem gerar a necessidade de um diagnóstico diferencial. Nós temos aí fator reumatoide, também é um fator que é retirado da cápsula do streptococcus, que também serve como um elemento diferencial para diagnóstico diferencial, principalmente de reações inflamatórias autoimunes, das não autoimunes. Nós temos aí Waller-Rose, que são hemácias sensibilizadas com antígenos que reagem a certas proteínas inflamatórias. Nós temos aí a dosagem de imunoglobulinas, que são os nossos anticorpos, as diferentes classes de imunoglobulinas. Nós temos a IgA, mais relacionada com reações inflamatórias relacionadas a trato gastrointestinal, alimentos. Nós temos a IgM, que é a imunoglobulina de fase aguda. Vamos dizer assim, é o primeiro anticorpo que é produzido. Tudo que eu estou falando para vocês aí, gente, não é a teoria ao pé da letra. Quando eu falo como vocês, como professor de laboratório clínico, eu falo de um modo geral e resumido. Se vocês forem pegar isso que eu falei para vocês na literatura, vocês vão ver que são coisas mais aprofundadas. Eu falo assim de modo geral, superficial, voltado à prática. Então, voltando lá em imunoglobulinas, nós temos aí a imunoglobulina IgA, imunoglobulina IgM, que seria a primeira anticorpo que se forma, a partir de você ter um contato com um determinado micro-organismo. Depois nós temos a imunoglobulina IgG, que já seria a imunoglobulina relacionada à memória, ao anticorpo de memória que você adquire, vamos dizer assim, à resistência natural, depois que você tem uma infecção contra uma reinfecção. Nós temos também as imunoglobulinas IgE, que são imunoglobulinas relacionadas a processos inflamatórios e alérgicos, relacionados principalmente a estímulo de antígenos que levam a quadros alérgicos. E alergia, de certa forma, é uma espécie de inflamação, porque você tem ali mediadores mais específicos que causam a vasodilatação, causam um acúmulo de secreção, um inchaço, um aumento de temperatura e edema. O edema. Então, esse quadro alérgico, muitas vezes, ele é confundido com uma inflamação ou ele é anterior à inflamação propriamente dita. Ele prepara o terreno para que esse terreno, vamos dizer assim, esse tecido, ele se torne inflamado. Então, é muito importante o controle, principalmente os quadros de rinite alérgica, de faringite alérgica, que geralmente passam para um quadro de rinite infecciosa ou rinite inflamatória, depois rinite infecciosa, faringite, mesma coisa. Começa com uma alergia, passa para uma inflamação e depois se transforma em uma infecção, porque aquele tecido está propício para a instalação de um germe que, teoricamente, seria comensal. Ele viveria ali naquele local e passa a haver condições para se multiplicar acima da taxa de normalidade, causando uma infecção no local. Depois, nós temos as crioglutininas, que são anticorpos frios. Esses anticorpos frios estão relacionados a determinados tipos de reações inflamatórias, bem específicos, depois eu vou passar para vocês. E aí, os marcadores mais sofisticados, que são utilizados como diagnóstico diferencial de doenças inflamatórias autoimunes. Então, esse aí é o screen inflamatório, que geralmente o reumatologista, que é o especialista, vamos dizer assim, em doenças inflamatórias e doenças autoimunes, ele vai passar para um paciente que tem algum processo inflamatório que não consegue observar uma causa, ele vai passar essa relação de exames e, através desses exames, ele vai chegar, juntamente com a parte clínica, a um diagnóstico desse determinado tipo de inflamação. Então, todos esses exames são exames de rotina. Os primeiros ali são realizados, geralmente, no laboratório de pequeno porte, qualquer. Enquanto aqueles outros anti-marcadores ali são relacionados a laboratórios especializados. Então, geralmente, quando o médico pede, ele envia a amostra para um laboratório de apoio para fazer esse diagnóstico. Beleza? Seguindo lá, né? Então, vamos ver um pouquinho aí de cada um, para a gente ter uma ideia. Então, o VHS é um exame que é bastante, assim, sensível, porém, ele é pouquíssimo específico, tá? O que é um exame bastante sensível e pouco específico? É um exame que ele se torna, você tem a facilidade de ver se o exame é positivo ou negativo, mas você não sabe explicar por que ele é positivo ou por que ele é negativo. Entendeu? Isso que é um exame que é bastante sensível e pouco específico. Você vê a reação, mas não tem a certeza da causa dessa reação. Isso significa que ele é alterado desde cedo e com muita frequência, porém, várias doenças diferentes. Então, você não consegue distinguir por que esse exame sofreu tal alteração. E, além de tudo, ele é sensível a diferentes variáveis do organismo, que não necessariamente é a doença inflamatória. Ele pode estar relacionado ao quadro nutricional, que leva a uma anemia, pode estar relacionado a diversos outros fatores que nós vamos citar ali, tá bom? Então, sendo assim, ele é não indicado para doenças específicas. Ele serve apenas como um exame de triagem, tá? Então, o VHS, que é velocidade de hemossedimentação, ele é visto mais como um exame de triagem. Então, como que funciona o VHS? O VHS é um exame que você vai medir quanto tempo leva para os glóbulos vermelhos se depositarem no fundo de um recipiente separando do soro. Então, na verdade, nós pegamos uma chamada pipeta de VHS, tá? É um exame muito, muito simples. Você pega uma chamada pipeta de VHS e você, com o dispositivo da pipeta, você suga o sangue. E você coloca essa pipeta em um suporte. E você marca uma hora. Então, como o sangue é uma suspensão, ou seja, ele é uma quantidade muito grande de partículas suspensas em um veículo aquoso, essas partículas seriam as células vermelhas com as células brancas e as plaquetas e o soro seria o veículo. Então, você vai ver a separação desse sangue, as células se depositando e a parte líquida do sangue, na verdade, o plasma, que seria um sangue coletado com anticoagulante. Então, os fatores de coagulação estariam presentes. Então, você vai ver que as células vão depositando e o plasma vai ficando na superfície. e você vai medir qual foi, em quantos milímetros esse sangue depositou. Quantos milímetros de soro se formou com o depósito de sangue. Então, o normal, existem variações em relação à literatura, mas o normal que se considera, se eu não me engano, até 10 para mulher, até 15 para homem. Então, considera-se que quando a pessoa está com uma reação inflamatória em andamento, ocorre um aumento dessa velocidade de hemossedimentação. Ou seja, dentro desse intervalo de uma hora, essas células vão depositar mais. Então, vai ter uma distância em milímetros maior que vai ser evidenciado esse depósito. Então, aqui o exame é dado em milímetros por hora, geralmente medido 1, 1 hora e 2 horas. Hoje, 2 horas poucas pessoas fazem. Isso significa que o laboratório vai deixar o recipiente com sangue não coagulado. Então, como eu já falei, o sangue deve ser colhido no anticoagulante EDTA, que é o tubinho de tampa roxa, é parado. Após 1 hora, será medido o tamanho em milímetros da deposição de massa e o mesmo será repetido na segunda hora, caso vocês venham a realizar o exame em 2 horas. Então, nós temos aqui o sangue, que é um homogenizador. O sangue deve ser homogenizado previamente para que as hemácias se mantenham em suspensão. E aqui nós temos as pipetas de VHS. Quando nós sugamos, colocamos aqui o reloginho e marcamos a velocidade de hemossedimentação, que é justamente a separação do plasma com os elementos celulares que se depositam, que se sedimentam. Então, quanto maior for essa distância, maior é a velocidade de hemossedimentação. Então, reações inflamatórias agudas é característico que tem um VHS aumentado, mas você não tem uma especificidade para qual tipo de doença faz isso. Então, ele é um exame de triagem, não um exame de diagnóstico. Então, o valor de referência para homens... Nossa, errei feio. Para homens, após 1 hora, até 8 milímetros. Após 2 horas, 20 milímetros. Eu falei 15. Para mulheres, 1 hora é 10 milímetros. Acertei. 2 horas, 25. Para crianças, entre 3 e 13. Mas isso aí, gente, ele varia bastante com as literaturas. Eu não me atento muito a valores de referência, com relação a, principalmente, esses exames de triagem, porque são valores muito variáveis. Então, hoje nós temos que ter, assim, seguir aqueles valores de referência preconizados pelas sociedades brasileiras de especialidades. Por exemplo, a Sociedade Brasileira de Diabetes preconiza que a glicose deve ser de 69 a 99. Até 126, ela deve ser considerada como glicose alterada. E acima de 126, diabetes méritos, caso seja confirmado. Então, existem as sociedades que colocam os valores de referência oficiais que devem ser seguidos. Esses, sim, devem ser, vamos dizer assim, deixados como de pronto ali na nossa cabeça, porque é necessário. Agora, esses daí têm a consulta para isso mesmo. Tá bom? Partiu. O DHS, portanto, é a velocidade no qual as hemácias sedimentam no sangue anticoculado, sendo um marcador inespecífico de inflamação tessidual. Ela está aumentada em situações não inflamatórias, como anemia. Então, quando a pessoa tem anemia, ela tem menos hemácias. Logo, a velocidade de hemossedimentação vai ser bem maior. A pessoa que tem uma doença renal, hipercolesterolemia, sexo feminino, quem usa contraceptivos orais, quem apresenta algum tipo de câncer ou malignidade, doença da tireoide e idade avançada, todos esses são critérios que devem ser considerados que possuem um VHS normalmente aumentado, e não relacionado com a provável inflamação a ser pesquisada. Depois, nós temos o nosso PCR, que é a proteína C-reativa. Que é há muito tempo utilizada, usada pelos reumatologistas, mas entrou mesmo na moda graças aos cardiologistas. Por quê? Porque tinha o chamado PCR ultrassensível, que era a proteína C-reativa em poucas quantidades, com base em uma pessoa normal, que quando ela começava a se elevar, ela estava relacionada com um infarto agudo do miocárdio. Então, nós temos, inclusive, o chamado PCR ultrassensível, que ele é específico para o aumento, para esse mínimo aumento prévio ao infarto, que ocorre que isso ajuda o cardiologista a entrar com a medicação preventiva para quadros de infarto. O que é PCR? Para que serve? Significa os resultados elevados desse exame. Então, o PCR, como eu falei para vocês, é uma proteína de fase aguda, chamada proteína C-reativa. Ela é um exame que se altera em quadros inflamatórios e em quadros infecciosos. Ele serve como um parâmetro para monitorar a atividade de inflamação de um paciente. Por exemplo, um paciente que está hoje no CTI, ele todos os dias faz o PCR. E o médico, com essas dosagens seriadas, ele faz uma curva de evolução do paciente para ver se ele está melhorando, estabilizado ou piorando. Então, com a medida diária da proteína C-reativa, o médico, ao longo de dias de análise, consegue mapear a evolução desse paciente. Então, ele serve para fazer um monitoramento, isso é bastante importante, um monitoramento da resposta de um paciente internado, com um quadro infeccioso ou com um quadro inflamatório, que necessite de internação. E quanto maior significa o PCR, a gente tem uma maior relação com a gravidade da inflamação ou a gravidade da infecção. Então, quanto mais alto estiver os títulos, posso dizer que mais grave está esse paciente. Está certo? Então, em 1930, a proteína C ganha reativa, ganhou de seus descobridores, Stilett e Francis, este nome, de fato, a reagir contra a cápsula da bactéria pneumococcus. Então, o PCR é justamente um antígeno que foi retirado da cápsula do pneumococcus e embutido em partículas de látex. E essas partículas, ao contato com o sor, que possui anticorpos relacionados a processos inflamatórios, reagem de forma que ocorre um complexo, uma aglutinação se for utilizada a técnica de látex ou uma turbidez se for utilizada a técnica de turbidimetria. Está certo? É uma das chamadas proteínas de fase ativa, também conhecida como proteína de fase aguda, produzida no fígado em resposta a quase todos os tipos de estímulos inflamatórios, como infecções, câncer, trauma e reumatismos, que a gente colocou até entre aspas ali, porque existem doenças autoimunes que são confundidas com doenças reumáticas. Está certo? Então, essa é a nossa proteína C reativa. Muito importante, então, lembrar, ela serve como monitoramento do paciente e ela serve como índice de gravidade, do estado de gravidade desse paciente. Então, quanto maior estiver, mais grave vai estar o paciente. Passando aqui, a próxima concentração do PCR no sangue começa a subir em duas horas apenas após um determinado estímulo. Então, se você levar um tiro na cabeça, daqui a duas horas o seu PCR vai estar alto. Às vezes, você nem vai estar vivo mais, mas o seu PCR vai estar alto. Então, é bom lembrar dessa regra. Isso o estímulo for mantido chega ao seu pico em 48 horas. Então, você, inclusive, já pode estar sendo velado e o seu PCR já vai ter chegado ao pico. Então, é muito importante estar isso aí. Estou falando para ver se o pessoal está tudo jantando, tudo dormindo, tudo nem prestando atenção. Olha só, deixaram o computador ligado e o bobo falando aqui. Beleza! Vocês só ficam aí escutando, né? As papagaiadas que eu vou falando. Vocês nem perguntam se é verdade. Está certo. Bom, continuando aí. Com a resolução do insulto inflamatório, sua concentração no sangue cai pela metade e vai rapidamente... É isso mesmo, acredita. Alguém tem que acreditar em mim. É só vocês que acreditam em mim. Com relação ao insulto inflamatório, então, sua concentração no sangue cai pela metade, também rapidamente em cerca de 18 horas. Beleza? Então, esse aqui é o nosso PCR látex, tá? Esse aqui é as partículas do antígeno, da cápsula do pneumococco, que são absorvidas no látex. E quando você tem um estímulo, né? Você produz no seu fígado a proteína C reativa, que ela vai se ligar, ela vai ter uma afinidade por essas partículas e vai causar a chamada aglutinação. Então, essa aqui é uma reação de aglutinação. Existem outras técnicas de PCR, tá? Que é por turbidimetria, que aí é um método quantitativo. A técnica de PCR látex, que é essa aqui de aglutinação, é uma técnica qualitativa ou semi-quantitativa, tá? Então, dá para ver que está positivo ou negativo. E se você fazer pré-diluições no soro, a gente poderia verificar qual é o título de anticorpos, tá certo? Então, isso seria uma técnica qualitativa ou semi-quantitativa. Enquanto a turbidimetria vai realmente dosar a turbidez, a turbidez desse complexo que foi formado entre as partículas de látex com a proteína C reativa produzida pelo fígado. Então, você vai ter um valor mais real, que você vai poder ter um monitoramento melhor e constante em relação ao paciente. Então, existe uma situação bastante importante que vocês podem prestar atenção, que quase todas as reações qualitativas em imunologia podem produzir, que é chamado efeito pró-zona. O que seria o efeito pró-zona? Pergunta de prova. O efeito pró-zona é quando você tem uma quantidade de anticorpos tão grande, você produziu tantos anticorpos em relação a um estímulo, ou você produziu tantas proteínas de fase aguda, dependendo da técnica que você está fazendo, você tem uma quantidade muito maior da chamada aglutinina. Tem o aglutinogênio, que é o que faz a aglutinação, e tem a aglutinina, que é a substância do seu organismo responsável pela aglutinação. Então, quando você tem um estímulo muito grande, você forma muito anticorpo ou muito aglutinina, você vai ter uma quantidade inicial baixa dessas partículas de látex, podendo causar uma reação falso negativa. Então, como você diminui o efeito pró-zona na segunda parte da pergunta? Você procede o soro a várias diluições. Quando você dilui o soro, você diminui a quantidade de anticorpos ou aglutininas, fazendo com que a quantidade se equipare. Se essa quantidade se equipara, então você já tem uma reação visual real. Então, pode ocorrer os falsos negativos devido à reação de pró-zona, que é quando você tem muito anticorpo ou aglutininas para pouco antígeno ou aglutinogênio. Como você faz para sair dessa situação? Você tem que proceder o material biológico a diluições. Dessa forma, você equilibra as quantidades, tornando-se a reação visual. Beleza? Depois dessa pergunta, a gente desenvolve lá na segunda parte da aula. Pode ter certeza que é questão de prova. Bom, partindo para a próxima. Bom, PCR é solicitado pelos médicos basicamente em três situações. Quando querem saber se há uma inflamação, lógico, ou infecção que causa uma inflamação. Porque a infecção, ela gera uma inflamação, mas nem toda inflamação é devido a uma infecção. Está certo? Então, existe essa diferenciação que causa essa confusão. E tudo com um. Aí fica... aí sobra só o pão, né? Então, é mais ou menos assim. Quando querem monitorar essa inflamação, que é o caso que eu falei para vocês lá, do paciente que está internado na ALA, no CTI, ele faz de forma seriada diversas dosagens ao longo dos dias de internação, que vai dar a noção sobre melhora ou piora do quadro clínico. como medida indireta do risco cardíaco de uma pessoa, né? Então, nós temos o PCR ultrasensível, que é um PCR um pouquinho diferente, tá? Mais específico para o músculo cardíaco, que ele vai dar uma pré-condição, Então, ele vai dar noção sobre a pré-condição da pessoa desenvolver um infarto. Então, seria um exame preventivo bastante importante. Próximo slide, aí nós temos outros exames, tá? Temos aí a alfa-1-glicoproteína ácida, é uma proteína de fase aguda também, importante no diagnóstico. Esse segmento de processos inflamatórios é uma proteína inespecífica também, mas é que ela é bastante sensível. A alfa-glicoproteína ácida tem baixo peso molecular, com meia vida de 5 dias, fácil filtração pelo rim. Sua função biológica é desconhecida, a não ser pelo fato que ela se altera em quadros inflamatórios. Então, seria um exame aí que foi substituído, que substituiu, na verdade, a mucoproteínas. Depois, ela aumenta, está em grande quantidade, em quadros de artrite reumatoide, em quadros de neoplasias, principalmente quando você tem já a metástase, né? Que é a passagem do tumor de um tecido inicial para tecidos secundários, né? Diferentes, então, seriam as reações neoplásicas metastáticas. Quadro de queimadura, trauma, infarto do miocárdio, após exercício físico violento, lúpus eritromatoso, doença de Crohn, né? Que é aquela doença intestinal que causa uma irritação, uma deficiência de absorção e sangramentos intestinais, ela é diminuída quando as pessoas têm doenças hepáticas. Isso por quê? Porque ela é sintetizada no fígado. Então, se o fígado possui uma função hepática deficiente, vai ter uma menor produção da glicoproteína ácida. Ela também tem uma diminuição quando a pessoa tem síndrome nefrótica, porque, como eu falei, ela é excretada pelos rins e a pessoa que tem síndrome nefrótica, ela tem um aumento da excreção dessa glicoproteína, então, vai ter diminuição em nível cérico quando a pessoa tem desnutrição e gravidez. Gravidez e desnutrição são vistas mais ou menos como sinônimo, né? Por quê? Quando a pessoa engravida, o organismo dela passa a ter que nutrir dois organismos. Então, ocorre uma desnutrição, vamos dizer assim, fisiológica, né? Com aquele parasitinha crescendo dentro da barriga da mãe, né? Até virar aquela criança chorosa, melosa, chata, que faz encrenca, que arruma confusão. Estou brincando. Beleza? Mas é assim, é o ciclo da vida, né? Se não fosse isso, a gente não estaria aqui hoje, né? Todos nós, um dia, fomos crianças ranhentas, chorentas, remelentas, briguentas e tudo mais. Bom, vamos lá. Aslo, anti-estreptolisina O, tá? O aslo é anti-estreptolisina O, é quando ela está elevada, indica infecção por estreptococcus beta-hemolítico, mas a forma, de forma isolada, não permite diagnóstico de febre reumática ou glomerulonefrite aguda, tá? Certo? O anti-estreptolisina O é um exame, a princípio, partículas de látex também, um exame bem parecido com o PCR, que ele serve como diagnóstico diferencial quando a pessoa está apresentando sintomas de infecção na garganta e o médico suspeita que essa infecção pode ser uma infecção crônica pelo estreptococcus beta-hemolítico, que é um dos principais causadores de infecção na garganta. E ela serve também quando a pessoa possui aquela febre reumática, que é uma, vamos dizer assim, uma reação inflamatória cruzada com o antígeno desse estreptococcus, que leva a reações no rim, fazendo uma glomerulonefrite, né? E reações de articulação, então, ela serve como um diagnóstico diferencial. Nesses casos, então, quando a pessoa, ela possui sintomas relacionados a este, então, o médico pede um anti-estreptolisina O para fazer um diagnóstico diferencial. Se for positivo, às vezes, o médico faz a opção pelo tratamento desse estreptococcus, que ele pode estar ali como uma bactéria comensal, tá? E essa bactéria comensal, ela pode estar levando a essa reação cruzada. E quando der negativo, ele vai procurar uma outra causa desses sintomas, tá? Então, níveis de anti-estreptolisina O podem apresentar variações com valores normais, diferentes, mas em populações distintas, tá? Então, por exemplo, pessoas com maioridade, geralmente, costumaram já ter o contato prévio com estreptococcus piógenes, né? Então, possivelmente, ela pode ter títulos baixos de estreptolisina O, não necessariamente tendo qualquer doença. Então, tem que tomar cuidado com isso, né? Títulos com elevação durante determinadas determinações seriadas são mais significativos que uma única determinação. Então, com relação às estatísticas, nós temos aí que nas infecções estreptocóxicas, né? O anti-estreptolisina é detectado em 85% dos casos, tá? Quando a pessoa tem uma faringite, ela é detectada em 30% dos casos. Piodermites de origem estreptocóxica, 50% dos casos, tá? Na febre reumática, 80% dos casos, tá aí que está o grande pulo do gato, né? O diagnóstico diferencial para a febre reumática, que é essa reação inflamatória cruzada, tá? Que leva a glomerulonefrite e formas de reação inflamatórias nas articulações. Então, na febre reumática, 80% dos casos apresentam anti-estreptolisina O elevada 2 meses até após o início do quadro, tá? 75% em 2 meses, 35% em 6 meses, 20% em 12 meses, tá? Então, aí que é a grande importância sobre a estreptolisina O como diagnóstico diferencial de febre reumática, tá? Falsas positivas podem ocorrer em pacientes com tuberculose. Então, tomar cuidado. Raio-x de pulmão, fazer o bar também como diagnóstico diferencial. Hepatites e esquistossomose, tá? Então, ela é sensível e específica para a febre reumática? Não, é o seguinte. A febre reumática é uma situação paralela que o organismo pode sofrer quando ele tem o contato com essa bactéria, tá? Na verdade, a febre reumática é uma reação cruzada quando o paciente teve um contato com estreptococos e essa reação cruzada faz com que o organismo agrida a si mesmo, tanto a nível renal quanto a nível de articulações. E existem outras doenças inflamatórias que causam isso também. Só que quando o médico vai pedir o perfil inflamatório, ele pede vários exames. Ele pede PCR, aslo, látex. Então, se tudo der negativo e o aslo der positivo, pode ser, você tem aqui até 80% de chance que esses sintomas são relacionados à febre reumática, tá? Mas ele não é um exame que vai dizer com 100% de certeza, tá certo? Ele é um exame que o médico tem a opção de tratar e verificar se o paciente vai responder de forma adequada, beleza? Qualquer dúvida, vocês parem que eu respondo aí, tá bom? Agora, eu estou dando a corrida que eu vi que o horário está meio apertado. Falta 8 minutos só para o intervalo, ainda falta 14 slides. Estou brincando, faltam só alguns. Passando aqui. O fator reumatoide já é um alto anticorpo da classe IgM, ou seja, um anticorpo recente, que ele é formado com cerca de 3 semanas, tá? É dirigida contra um anticorpo da classe IgG, que já é um anticorpo de memória, tá certo? Então, para você ter um fator reumatoide positivo, você tem que ter um alto anticorpo IgM, que foi formado a partir de um anticorpo IgG. É classicamente utilizado no diagnóstico de artrite reumatoide, tá vendo? Por isso que o médico pede aslofator reumatoide. Então, por exemplo, se virasse o aslo e não virasse o fator reumatoide, possivelmente, o quadro que o paciente estava seria uma febre reumática devido a uma reação cruzada. Mas, por exemplo, desse aslo negativo e fator reumatoide positivo, possivelmente, esse paciente poderia realmente estar com um quadro de artrite reumatoide não estreptocóxica, tá certo? Então, é aí que é a diferenciação. Por isso que esses dois exames sempre são pedidos de maneira simultânea. Quando um dá positivo, o outro dá negativo, o médico já sabe excluir qual que é a doença, tá? Então, é classicamente utilizado no quadro de artrite reumatoide. Entretanto, algumas considerações devem ser realizadas na interpretação do seu resultado, né? O fator reumatoide é positivo em 5% a 10% da população saudável. Então, isso que é o problema dessas provas inflamatórias. Elas dão em determinadas porcentagens, que eu considero ser porcentagens relativamente altas, reações cruzadas, tá? Isso em imunologia muito ruim. Por exemplo, vamos dar como exemplo aqui o teste de COVID. O teste de COVID que a gente faz, por exemplo, se a cada 100 pacientes ele tivesse 10% de chance de dar falso positivo, imagina o transtorno que eu ia causar para uma população. Se a cada 100 que eu fizesse, 10% fosse falso positivo. A nossa estatística estaria lá em cima, todo mundo isolado, cidade fechada, não é verdade? Então, em imunologia, para o exame ser bom, ele tem que ser o mais específico possível, tá? Porque senão ele dá margem para essas interpretações. Então, ali, como o fator reumatóide é positivo em 5 a 10% da população saudável e em 25% dos indivíduos maiores de 70 anos de idade, é muita coisa, é muita falsa positividade. Então, o médico tem que ter bastante experiência para avaliar esse exame e ver juntamente com o exame clínico. O que acontece hoje muito? Hoje, a formação do profissional médico, infelizmente, não é como era antigamente. Porque antigamente, realmente, o médico tinha que pôr a mão na massa, ele aprendia a fazer o exame clínico porque não havia essas ferramentas de diagnóstico auxiliar, tanto por imagem quanto laboratorial. Então, o entendimento da teoria, o entendimento da clínica era muito mais aguçado. Então, isso fazia com que esses profissionais tivessem uma maior, vamos dizer assim, acurácia em avaliar um determinado paciente clinicamente. Hoje, todo mundo só olha exame e a partir do exame já dá o diagnóstico, aí dá os erros. Aí que a gente fica de frente aos famosos erros. Então, nos indivíduos maiores de 70 anos, que causam um aumento, um acúmulo de gamma globulinas, pode causar falsos positivos biológicos. Ali nós temos alguns casos, que é lupus eritromatoso sistêmico, síndrome de Jorgen, artrite reativa, gota, pseudogota, esclerodermia, polimesite, polimialgia reumática. São todos casos que podem dar reações cruzadas, não necessariamente artrite reumatoide. Então, o alvo do fator reumatoide é o diagnóstico de artrite reumatoide. Mas tem diversas outras doenças inflamatórias que você pode ter até 40% de reação cruzada. Então, isso é muito complicado. Então, é importantíssimo que esses exames sejam avaliados em conjunto com a clínica do paciente. O Waller-Rose, que é um outro teste que consiste na aglutinação de hemácias de carneiro, foi por anos um método para pesquisas. O Waller-Rose, na verdade, era um exame, um predecessor do fator reumatoide. Era um exame utilizado anteriormente ao fator reumatoide, que foi agora trocado devido à sua facilidade. Mas era um exame baseado na aglutinação de hemácias de carneiro, frente aos determinados fatores que se diziam ser relacionados à artrite reumatoide. Entretanto, apresenta essas desvantagens devido à subjetividade da leitura. É uma reação muito fraca. É uma reação que uma pessoa pode interpretar como positivo, outra pessoa pode interpretar como negativo. Tem baixa reprodutibilidade. Se você pegar esse kit, ele fazer um teste com uma amostra, dá um resultado. Se você fizer aqui a mesma amostra, depois dá um outro resultado. Então, ele tem baixa reprodutibilidade. Então, é um exame que também deixou de ser realizado em larga escala, passando a ser substituído pelo fator reumatoide de partículas látex. Principalmente pelo método da turbidimetria e nefilometria. Deve-se, pois, preferir a determinação do fator reumatoide por nefilometria, que é um padrão ouro, além da turbidimetria, como eu havia falado. Então, o Waller-Rose é passado. Crio aglutininas. Deixa eu ver quantas horas aqui. Gente, a crioglutininas, eu vou dar um intervalo agora, que eu tenho que bater o ponto aqui. Ponto virtual. Daqui a pouco, a gente termina essa fase e começam alguns questionariozinhos, tá bom? Então, bom recreio, boa merenda para vocês. Daqui a 15 minutinhos, nós retornamos, beleza? Aí, eu vou parar aqui a aula. Valeu! E aí, eu vou parar aqui.